Olá pessoal, bem-vindos ao canal Raiz. Hoje eu vou trazer algo diferente, eu vou ensinar a vocês como se fazer um doche de leite usando leite condensado na panela de pressão, tá? É algo bem legal para você estar aprendendo, que às vezes falta um doche de leite e vocês querem fazer uma sobremesa, isso aí fica a dica para vocês, tá? Só que lembrando vocês que o pessoal faz com latinha, mas também dá para fazer com caixinha, tá? Eu vou estar ensinando vocês com caixinha e fica bem legal também. E para estar fazendo esse doche de leite, eu vou precisar de um papel alumínio e nada melhor do que usar um papel com qualidade, né? Vou estar usando o papel alumínio da Bonpac, eu vou deixar, para quem não conhece, eu vou deixar o Instagram da Sabrina ali, para vocês fazerem uma visita e também o da Bonpac. Pensou em qualidade, use Bonpac, tá galera? Pessoal, esse papel é bem legal de você estar usando, manuseando ele, ó, que ele já vem com a parte que corta o papel alumínio aqui, ó. Daí vocês só fazem esse movimento aqui, ó. Isso aqui, ó, tá? O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Para fazer essa receitinha aqui. E depois, lembrando vocês, pessoal, com esse doche de leite aqui, eu vou estar fazendo uma sobremesa, tá? Olha aqui, é bem fácil. Parte luminosa sempre para o produto, a carne que for. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. O que eu preciso, viu? O pessoal usa 5 voltas de um papel alumínio convencional aí. Esse da Bonpac aqui, eu uso ele só 2 voltas, tá pessoal? É o suficiente. Ó, uma, duas. Não preciso mais do que isso. Olha aqui, ó. Olha que facilidade agora para vocês verem aqui, ó. Olha que espetáculo. Olha que maravilha, tá vendo aí? Ó, fez esse movimento, fechou, fechou o outro lado e a gente vai fazer isso com o outro também, tá? O mesmo processo com esse aqui. A gente vai aqui, ó, dando uma volta. Ajeita aqui os cantinhos, duas. Cara, a Bonpac não sabe que maravilha ficou isso aqui, ó. Ficou muito prático, muito fácil de estar manuseando agora. Não precisa estar rasgando, o papel foi tudo errado. Fez esse movimento. Fechamos. E agora vamos para o próximo passo. Pessoal, é bem fácil fazer o doce de leite com leite condensado, ó. A gente vai fazer isso aqui, ó. Vou botar ele para baixo. Ó, vou arrumar os dois aqui, ó. Cabe certinho, ó. Ali, ó. E agora a gente vai colocar água a 4 dedos para cima desse leite condensado, tá? Pessoal, esse é o processo agora, ó. Vou colocar água. Já ajeitei eles ali, ó. Tá vendo ali? Prático e rápido. E o doce de leite maravilhoso. Fez esse processinho. Vamos tampar. Vamos acender o fogo. Fogo aceso. A gente vai deixar aqui agora. Eu vou deixar ele 40 minutos a 45 minutos, tá? Depois que pegar a pressão. Se você quiser um leite mais clarinho, um doce de leite, ele vai ficar entre 20 e 25 minutos. Aí você pode tirar a pressão e tá esperando esfriar e tirar da caixinha, que ele vai ficar um leite, um doce de leite bem clarinho. Se você quiser ele um pouquinho mais escuro, entre 30 e 35 minutos. E se você quiser um ponto mais moreninho que nem eu gosto, de 40 a 45 minutos, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, ó. Pegou pressão minha panela, ó. Agora, quem quiser pode deixar 20, 25 minutos pra ficar mais clarinho. Com 30, 35 minutos mais um pouquinho escuro. E um pouquinho mais escuro. Ao ponto que eu gosto, eu vou deixar 40 minutos a 45, tá? Pessoal, após 40 minutinhos, vou desligar o fogo, né? E daí eu vou esperar ela sair a pressão e a gente vai tirar dali, tá? Pessoal, tirei a pressão. Olha aí, agora a gente vai tirar daqui com o maior cuidado do mundo pra não se queimar, tá? Pegador assim, ó. Mas vocês podem estar tirando com o que você estiver na casa, tá? Aí vai ficar a critério de vocês aí. Cuidado pra não se queimar. Aí, ó. Esse papel alumínio deles é top, gente. Pra quem não conhece, entra lá no site, faz novos equipes. Porque, olha, se vocês, às vezes, ah, eu vou comprar um papel de 3 reais, 2 reais. Mas tem que dar 10 voltas, o papel alumínio vai embora. Esse aqui, 2 voltas, 1 volta pra carne é o suficiente. Gente, agora eu vou tirar ele daqui, tá? Cuidado pra não ter perigo. Se quiser espirar e esfriar, pode esperar. Não precisa tirar sim. Eu vou tirar só pra mostrar pra vocês ali, tá? Porque eu já tenho um pouco de prática. Mas não precisa ficar... Pode esperar esfriar bem, tá? Pessoal, já tirei do alumínio. Agora eu vou esperar ele esfriar completamente. Pra depois a gente tá fazendo outro processo, tá? E pra você que não é inscrito, se inscreva lá no canal. Não esqueça de ativar o sininho pra sempre tá recebendo notificações. Os vídeos novos que toda semana a gente posta. Não esqueça também de ir lá na página do Instagram e do Facebook. E seguir a gente nas outras redes sociais, tá? E compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Que é muito importante o crescimento do nosso canal. Pessoal, já esfriou. Agora eu vou abrir a caixinha. Você pode tá abrindo com uma tesourinha ou com uma faca. Mas tem um ano cuidado, né, pessoal? Eu vou abrir pra vocês e ver como é que ficou, tá? Lembrando, com cuidado. Olha isso aqui, pessoal. Dá uma olhada. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Dá uma olhada. E amanhã, como eu falei pra vocês, vou fazer uma banoff e vai tá lá no canal depois, tá? Olha isso. O mesmo processo com esse aqui. Olha lá. Olha isso. Olha isso, pessoal. Que coisa mais linda. E a gente vai desenformar do mesmo jeito. Olha isso, pessoal. Pessoal, é outra qualidade de doce quando vocês fazem isso aqui, tá? Pode fazer que vocês vão aprovar isso aqui. Vão a mais doce aqui. Tem muita gente que faz aí. Tá? Prático, rápido. Colocou na pressão. Aí vocês... Vê o tanto que vocês querem. Ele vai variar de panela pra panela, de fogo também, né, gente? O meu ficou 30 minutinhos. Ficou nessa cor. 30, 35, né, filho? 30 minutos. Aí se vocês quiserem deixar ele mais moreninho, deixa uns 40, 45. E aí fica, e assim vai. Olha aí. Que coisa maravilhosa. Que top que fica. O meu ficou 40 minutinhos, né, filha? Sim. Eu falei 30, eu falei errado. Falei 40 minutinhos. Se você quiser deixar ele um pouquinho mais branco, daí você deixa ele em 30 minutos, tá? Mais moreninho de 40, 45. E tá aí, pessoal. Olha que lindão que fica. Um doce maravilhoso. Amanhã eu vou fazer uma banoffee com ele. Tudo de bom esse doce de leite. Esse foi a receitinha de hoje. Esse videozinho top, rápido, maravilhoso, com papel alumínio da Bonpac. Então, pessoal, não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal. Pra sempre estar ajudando nós lá, com o crescimento dele. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Muito obrigado, tá? E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal.